IZP na Folia A manifestação popular de maior representatividade do Carnaval Alagoano é o Bumba Meu Boi, que atrai centenas de espectadores todos os carnavais para assistir ao desfile que acontece há 18 anos na cidade de Maceió. As apresentações acontecem esse ano na Praça Multieventos, nos dias 26 e 27 de fevereiro, às 17 horas. Serão 35 bois desfilando para o público alagoano. IZP na Folia Uma campanha do Instituto Zumbi dos Palmares de apoio e incentivo à cultura alagoana.